melhor falar como começou não, melhor a gente se apresentar acho que começa então, eu sou a Márcia eu sou a Carol a gente tá fazendo chutney nós duas temos muitas diferenças, mas temos muitos pontos em comum e um ponto em comum importante que permite que a gente tenha um escritório que a gente faça chutney que a gente faça caderno e cerâmica é que a gente tem esse interesse por muita coisa até um certo tempo a gente se travava com isso porque, pô, quem faz tudo não faz nada, né? e num determinado tempo, acho que faz uns anos atrás ainda, quando o escritório era na Barra a gente começou a se permitir fazer aí, Carol, ah, quero fazer dança eu fui fazer ah, eu quero fazer caderno, aí eu fui fazer e a gente meio não ficou se questionando sobre isso o chutney rolou nesse movimento a gente cozinhava na nossa casa as pessoas gostavam foi exatamente assim a gente tava aqui no escritório a gente olhou uma pra outra vamos fazer chutney? vamos ai, então vamos o chutney é um molho acridoce de origem indiana cada chutney é um chutney de acordo com o sabor daquela fruta com o que a gente acha que combina com aquela fruta não, eu não sou chutney eu sou uma cozinheira eu me considero uma cozinheira eu cozinho na minha cozinha com o meu ritmo com a minha técnica e é uma coisa que a gente faz sem combinar não é, Carol vamos fazer isso com gosto não ela faz eu faço e a coisa vai andando e o chutney é uma alquimia de sabores né ele você bota ele na boca ele tá doce aí ele vai ficando aí você vai percebendo aos poucos cada temperinho que ele tem no final ele tem um azedinho um amarguinho ali do vinagre então ele vai dançando né no paladar ali alguns chutneys levam açúcar mascavo vinagre balsâmico outros levam o vinagre de maçã e um açúcar cristal de acordo com o sabor da fruta e as especiarias cardamomo cravo canela semente de mostarda tem mais gengibre pimenta vários tipos de pimenta é é uma alquimia mesmo é a bruxinha de ficar lá ali na panela assim sabe mexendo e mexendo é o nosso trabalho total de vida assim que é a experimentação é passar por várias histórias e várias memórias e simplesmente ir fazendo ir misturando ir sentindo o aroma e gostando do que está fazendo entendeu então a gente ficou pensando pô mas o que isso tem a ver com o design que é o nosso que é o que a gente realmente sabe fazer tecnicamente é acho que tem a ver é a miscelânea de você não se fechar num universo só bom a gente se conheceu numa agência de publicidade que a gente trabalhou e lá a gente resolveu montar nosso escritório de design isso já tem 14 anos a gente durante 14 anos fica trocando receita o caminho foi meio inverso né a gente primeiro vem com a vontade com vamos fazer depois a gente vai levando pequenos sustos ao longo do caminho né a gente precisa esterilizar bem a gente precisa pasteurizar a gente precisa é e a gente abraçou esse caminho o nosso foco é a feira na verdade especificamente a Junta Local que abraçou o nosso produto desde a primeira feira deles até ter a Junta Local a gente tinha chute e a gente vendia para os amigos sim um dia botaram na internet numa rede social que a Junta Local era uma feira que iria começar a acontecer e que eles estavam procurando pequenos produtores que não tivessem praticamente experiência nenhuma no negócio somos nós mas foi uma coisa instantânea e a gente participou da primeira e a gente participa dela até hoje e a feira só vem crescendo e só vem dando mega alegria para a gente mas a gente vai na feira e a receptividade é tão boa o clima é tão legal hoje tem gente que vai na feira para encontrar com a gente para comprar nosso produto e isso é super gratificante né então isso dá um super ânimo no Ayurveda eles dizem né que alimento não é só o que você come é o que você sente é o que você pensa é o que você fala é o que você faz o chutney para a gente vai além do sabor né do resultado final tchau tchau